Existe uma fórmula muito simples, mas pouco usada para reprogramar a mente subconsciente e ter riqueza abundante. E todos aqueles que aplicam essa fórmula obtêm uma gigantesca prosperidade. Para conquistar qualquer coisa na vida, essa coisa precisa ter nascido antes nos seus pensamentos. Mas não é o simples ato de pensar que torna algo real. Se não todos aqueles que já pensaram alguma vez em ser ricos, já teriam alcançado esse objetivo. E nós sabemos que a maioria não está agora em uma situação de riqueza. É necessário muito mais do que apenas pensar. É preciso reprogramar o seu subconsciente para que o sucesso esteja gravado dentro de você. Quando o seu subconsciente estiver cheio de mensagens de sucesso, você pode ter certeza de que esse sucesso vai reverberar no seu mundo externo. O que está dentro de você vai reverberar na sua realidade. Porque a nossa existência é, de certa forma, como um espelho que reflete aquilo que nós somos. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou dizer como você pode reprogramar o seu subconsciente para ter riqueza abundante em simples passos. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para reprogramar o seu subconsciente e fazer a sua mente obedecer a sua ordem, é preciso haver alinhamento. Ou seja, alinhar mente consciente, que é o que você quer, com a mente subconsciente, que é o que você sente. E também com a mente cósmica. Temos também a mente cósmica, que é o universo. O primeiro passo é agir sobre a sua mente consciente, que é a sua mente mais lógica e racional. As coisas vêm primeiro pela mente consciente e depois passam para o subconsciente, através de repetição. Eu vou falar mais sobre isso no fim desse vídeo aqui. Vou começar a explicação dizendo quais são as novas informações que você deve trazer ao consciente, para enviar ao subconsciente. Ao focar no sucesso e na riqueza, você não deve imaginar que você está em competição com concorrentes. Quando imaginar que você é rico e bem sucedido, jamais pense que para isso outras pessoas precisaram perder para que você pudesse ganhar. Essa é uma crença limitante. Na verdade, o que existe é sempre uma troca. O dinheiro é uma energia de troca. Uma pessoa vai pagar para ter acesso a algum produto ou serviço. que seja realizado por outro. Ambos vão ser beneficiados. Imagine um autor de um livro. Um livro maravilhoso. Que seja um best-seller. E por isso esse autor fique rico. Ele não prejudicou ninguém ficando rico. Concorda comigo? Porque na verdade ele fez um bem ao vender esse livro. Porque os leitores ficaram mais instruídos, mais satisfeitos, mais realizados com essa leitura. Essa leitura trouxe algo de positivo. Foi uma troca justa. Sempre que você pensar em dinheiro, pense que haverá uma troca justa. Porque você que está aqui assistindo a esse vídeo, certamente é alguém de caráter. Alguém de bons valores. Que não vai sair por aí cometendo crimes e aplicando golpes. Estou certa disso? Tenho certeza que sim. Se você fosse desse tipo que fica por aí aplicando golpes e cometendo crimes, você nem estaria aqui assistindo a esse vídeo. Então eu tenho certeza sobre o seu caráter, sobre o seu bom coração. Portanto, não há motivos para que você sinta que você está fazendo mal em vender alguma coisa. É uma troca justa. E a fonte é infinita e abundante. Existe o suficiente para todos. Se cada um fizer o seu papel na sociedade, buscando vender produtos ou serviços com honestidade e eficiência, todos vão ganhar. Então você conquistar alguma coisa não significa que outra pessoa vai ficar sem aquilo. Existe lugar ao sol para todos. Pensar em competição e pensar em escassez de recursos é pensar pequeno. Você não vai focar em enriquecer pelo método competitivo e sim pelo método criativo, que é fornecer às pessoas coisas de que elas necessitam. É assim que a sociedade cresce e é assim que as pessoas enriquecem. Outro ponto importante que você tem que se dar conta é que você não consegue ajudar os pobres se você também for pobre. Como é que você vai ajudar os miseráveis se você também é miserável? Seja rico e assim você vai poder ajudar muito mais. Você vai ter maiores condições de ajudar as pessoas ou ajudar as causas que você quer ajudar. Se você quer ser rico, foque nisso, em ser rico. Tenha um desejo ardente por ser rico. Veja isso como uma coisa boa, como algo que você quer intensamente. Foque no que você quer de uma forma bastante clara e específica. O que é que significa ser rico para você? Pensando de uma forma bem realista do que é que você precisa para se sentir rico. Qual é o seu cenário ideal sendo alguém rico? O que é que você faz? Como é que é a sua rotina de rico? E não pense sobre o que você não quer. Quem só pensa em pobreza fica pobre. Se você focar na doença, você vai ficar mais doente? Foque na saúde. Foque em coisas boas. Mentalize o que você almeja. E seja grato por aquilo que já existe de positivo. Saiba que a frequência que materializa dinheiro é a alegria. Você precisa encontrar motivos para se sentir alegre. E isso só é possível quando você é grato pelo que você tem. E vive o momento presente da melhor forma possível. Com as condições que você tem hoje. Mesmo que você esteja falindo. Faça ações que sejam de prosperidade. E que estejam ao seu alcance nesse momento. Por exemplo, se para você fazer um churrasco no domingo é sinal de riqueza. E você tem condições atualmente de fazer um churrasco. Mesmo que seja simples. Então faça. Sinta-se rico. Sinta-se alegre com as condições que você possui. Isso vai atrair mais situações de riqueza para o seu campo vibracional. Deus quer que você seja feliz. E a abundância faz parte da felicidade. Não acredite em nenhuma religião que diz que Deus quer que você sofra. Ou que você seja pobre. Deus é abundante em tudo que faz. E ele também quer essa abundância em você. Ele quer que você tenha condições de viver as experiências boas da vida. Afinal, você não vai estar prejudicando ninguém. Ou vai? Eu acredito que não. Pelo contrário. No exemplo do churrasco de domingo. Você possivelmente não vai fazer churrasco apenas para você. E sim também para pessoas que você gosta. Família ou amigos. Então mais gente vai se sentir alegre. Traga essa alegria para a sua vida. E se afaste de pensamentos, ideologias e religiões que pregam a escassez. Não ouça pessoas que alardeiam que o mundo está ficando pior. Foque no oposto disso. Procure indícios de que as coisas estão melhorando. E faça o possível para que hoje, com as condições que você tiver, você se sinta alegre. Por fim, para reprogramar o subconsciente, você precisa de repetição. É assim que as informações do consciente chegam ao subconsciente. É repetindo as informações. Pense o seguinte. Você possivelmente passou anos da sua vida ouvindo frases do tipo dinheiro não dá em árvore, para ganhar dinheiro tem que ralar duro, ricos são maus e outras frases que depreciam o dinheiro. Então não vai ser pensando uma única vez sobre sucesso e riqueza que você vai introjetar isso no seu subconsciente. Não, é preciso repetição várias vezes, de preferência todos os dias. Você tem que ler, ouvir e pensar acerca da riqueza. Você pode escrever frases sobre riqueza em post-its, em lembretinhos e colocar em lugares da sua casa. Frases como Eu também recomendo fortemente que você assista a mais vídeos aqui do canal, porque eu já fiz muitos vídeos sobre riqueza. E você pode assistir aos vídeos até mais de uma vez. Dificilmente você vai decorar todo o conteúdo de um vídeo uma única vez que você assistir. Então você pode assistir a todos os vídeos ao longo dos dias e depois assistir tudo de novo. Você pode voltar aqui e assistir tudo novamente. E depois de novo. Não tem problema repetir os vídeos. É até melhor, porque assim você internaliza bem as informações. No treinamento Mestres do Universo, eu também trago as chaves que você precisa para destravar sua vida. Não só no aspecto financeiro, mas em todos os outros aspectos. Assistindo às aulas você vai perceber a sua vida sendo transformada, na medida em que você colocar em prática as dicas de cada aula. Você vai poder viver a vida que você deseja. Não apenas a vida possível, mas a vida que você realmente quer. É um treinamento sobre lei da atração para quem quer se sentir realizado. Indo direto ao ponto, sem enrolação. Com tudo que você precisa saber para transformar sua realidade. É um treinamento altamente avançado e repleto de informações que você provavelmente não vai encontrar disponíveis por aí de forma tão direta, objetiva, descomplicada e acessível. E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade, você precisa desse treinamento. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e ver se é o que você procura. De todo modo, eu deixo aqui a minha recomendação para você assistir a mais vídeos aqui do YouTube, aqui do meu canal. Porque tem muita coisa importante ensinada aqui, nos conteúdos gratuitos. Assistindo todos os dias, eu te garanto que você vai perceber transformação na sua vida. E eu sei que você quer isso. Eu também desejo isso para você. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir a mais vídeos. Até!